Levanta a mão Levanta a mão geral, família Aê E aí, DJ Punk Salve, salve, Piracicaba Boa noite, batalha central Vamos puxar o grito daquele jeito Todo mundo com a mão pro alto, fazendo um favor Daquele jeito, passando energia assim, ó Pelo mundo a camisa com ouro estampado na meia Titânio e um put de mil Bate-se carro no rio Bate-se carro no rio Pelo mundo a camisa com ouro estampado na meia Titânio e um put de mil Bate-se carro no rio Bate-se carro no rio Boa, boa, boa Bata aí, caralho Central, caralho Central, caralho Bo, 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 bo É a central, eu sou mal Sabe que cê é comum Cê tá ligado que agora eu vou te revirando no modo do burugudum Porque eu sou Barcelona, como eu já falei, você é comum E hoje que eu te ensino o tic-tacar O jogo do 4, 2, 3, 1, 1 Calma, calma que hoje eu te mato De fato, meu mano, eu te manso no free Não sei porque que cê tá com cara de bravo Capeta Real Madrid Capeta do Real Madrid Mas sabe que é o caldo seu fim Porque o Messi ainda tá no meu time E hoje cê sabe que vai perder pra mim Mas calma, que não chora Calma, mano, que hoje você fez essa derrota Porque sabe meu mano que na rima te mostro que você não é patriota Eu não sou patriota Cê tá ligado meu mano que eu passo assim Cê tá ligado meu mano que agora você perde pra mim Só que eu faço assim Vou gastando o verso que é improvisado Hoje esse MC ruim vai ser desclassificado Cê tá ligado meu mano que eu te mato agora Se agora cê tá ligado é hora de ir embora Real Madrid Cê tá ligado meu mano que cê passa mal Eu tô com o apeito do Real Madrid Esse mano não é real Não é real Cê tá ligado meu mano que eu passo certo Cê tá ligado meu mano que agora tô tipo fazendo o vento E agora eu te matei Cê tá ligado mano é de mil Que agora eu te mostro como que realmente faz trio Certo família então vamos para a votação Vocês ouviram Vota pra um com vontade certo Mas só pra um Fechou? Facilita a vida dos organizadores Aê Quem gostou das imas do Barcelona Barulho Capitado Quem gostou das imas Eu ia falar Real Madrid Quem gostou das imas do Corvos Barulho Por vocês 1 a 0 Barcelona Mas nem tudo está perdido Por quê? Quem terminou Começa É isso E aí DJ Puck Gira a mão pra cima Vem Ê Ê Ê Ê Brasil E aí E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Você tá ligado que eu vou impactar Ele pediu Eu vou começar pra decorar dele lançar Você tá ligado meu mano Que eu faço assim Hoje o beat bate E você perde pra mim Você tá ligado meu mano Que agora eu tô desenvolvendo Você é um mestre Você é um empapê Então já pode sair correndo Você tá ligado meu mano Que é pistadeiro Eu vou te bater agora E não resolve aqui no terceiro Mas calma Que você não é inteligente Eu só não vou sair correndo Porque eu já tô anos Luz na sua frente Você é calma Vem tranquilo Sabe que te mato no improviso Porque sabe que eu preciso aumentar meu nível Com você não preciso Porque você é fraco Você é cabaço Sabe que você sossega teu pacho Porque você tá ligado Que eu sou superman Hoje tem pedido de ar Mas calma Mas agora o que é o trap de fato E ele falou que eu sou real Eu sou um real engine 4 Mas te mostro Que agora é o trap de fato Eu te ganho no play 1 play, 2 play, 3 play, station 4 São 4 versos E agora te mando pra outro universo Vira esse beat, revira o reviro E também te mando para o metaverso Vixe Que agressivo cara Ops, ops, ops Vixe, vixe, espera lá Espera lá, calma aí Você é louco minha família Aí É família Vamos para aquela votação Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Corvos Barulho Chegou a palminha Já sabemos o final Quem pensa diferente Gostou das rimas do Barcelona Barulho 2x0 O Barcelona O Barcelona está na próxima Favre Vai garoto Dê